Dia de finados já é no próximo sábado, né? E atenção, se você quer realizar a limpeza de túmulos, o prazo está acabando, tá? Estas e outras informações sobre o feriado com ela, Cátia Pego. É isso aí, Cid. Então, olha, o prazo está acabando para a limpeza, termina amanhã. Mas hoje, Cid, já acabou o prazo, então, para a pintura e reforma, então, ali dos túmulos. Então, quem ainda, quem já terminou de fazer a reforma, pode limpar, então, até amanhã. A gente fala, então, também aí, ó, da programação, né, de missas, que é uma tradição para quem visita ali os cemitérios, né? Então, ó, as igrejas católicas de Londrina, elas vão ter uma programação especial durante essa data. O Santuário Nossa Senhora Aparecida, lá da Vila Nova, vai fazer duas missas, das 7 horas da manhã até as 6 e meia da tarde. O velário também vai estar aberto aí ao longo do dia para aqueles que desejam acender as velas. O Bazar do Santuário também aí vai disponibilizar os produtos, né, as velas para os fiéis que desejarem fazer aí as suas homenagens. Outra coisa que a gente precisa chamar a atenção aí, foi um grande pedido também da Acesp, é para quem for até o cemitério não levar aí embalagens plásticas, né, levar apenas flores naturais. E cuidar com aqueles itens, aqueles objetos que acumulam água parada por conta aí do mosquito transmissor da dengue aí e de outras doenças também. E quem quiser ver, né, saber melhor ali onde está o jazigo que vai fazer a visitação, a própria Acesp mapeou, então, todos os cemitérios aqui de Londrina. A gente disponibilizou aqui dentro do nosso portal o link para quem quiser, né, já ver direto onde está aí o jazigo que vai fazer, então, a visitação. Nós disponibilizamos o link da Acesp, entra lá e já dá uma olhada, né, no mapa para ir direto até o local para quem ainda tem alguma dúvida. Todos os detalhes aqui, ó, no nosso portal tarobá.com.br. E aí